Deverão chegar primeiro 20 pessoas, mas Goiás ofereceu 120 leites, a maior oferta que teve até o momento. Isso tudo muito bem organizado, sabemos que desafios outros virão, sabemos que nós temos um nível ascendente neste momento, passamos de 54% para 64% da ocupação dos leites, peço cada vez mais à população que, por favor, nos ajudem, mantenham máscara, mantenham distanciamento, não participem e não promovam aglomerações, por favor, já que a vacina está por aí há poucos dias. Se nós estamos, neste momento, compartilhando esses leites, é porque nós temos a responsabilidade de darmos atenção às pessoas que estão morrendo asfixiadas neste momento. Eu lhe pergunto, é justo você simplesmente dizer, olha, o problema é do estado do Amazonas? Quer dizer, eu acho que isso seria um gesto totalmente desumano. Eu acho que nós, goianos, temos um outro sentimento, um sentimento da solidariedade com as pessoas que precisam ser tratadas e dividirmos o que nós temos.